e aí galera beleza de voltar aqui dando uma dica aqui pra vocês certo de como vocês passar o som ao vivo beleza como equalizar o som ao vivo beleza eu tô aqui usando aqui dois microfones certo e algum instrumento o primeiro microfone o microfone sem fio quem tá cantando é uma mulher e a equalização que tá 50% de grave e 25% de agudo e médio ok o teclado eu deixei em flat pra facilitar aqui eu tô usando dois canais somente pra vocês entenderem aqui ó essa aqui é um retorno beleza que eu tô jogando aqui pra voz ok é um retorno muito prático aí eu tô usando ele aqui nesse canal aqui ó vocês podem ver aqui que tá com um pulo azulzinho ali ó esse aí ó é o retorno beleza e outro canal lá é o macho esse aqui tá ligado nessas caixa ali ó beleza pra jogar o som aí com qualidade ok esse aqui é o retorno que tá aqui ó eu liguei ele individualmente ou seja eu posso aumentar cada canal separadamente aqui eu posso aumentar cada canal nesses botões preto certo como vocês forem equalizar tenham cuidado pro som não ficar rouco certo o segredo é somente isso ok qualquer coisa aí poste nos comentários tá bom valeu